Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil É o cabeção de plástico, cabeça de Mc Steel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil Vamos lá Suíte do Diablo, beleza? Suíte do Diablo Ele vem, ó A bolsinha aqui Ah, e a base tá ali embaixo, eu não vou tirar não, porque isso aqui é uma bosta Beleza De R$3,200 Por R$2,400 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 o suíte do Diablo Suíte do Fortnite Mesma coisa De R$3,200 Por R$2,400 Luan Fernando Safado, não tem um pódio Não, parabéns, parabéns E agora aqui ó, edição Monster Hunter 5 pau por R$3,800 Já vou mandar zap, já tô falando, ó Recado geral Mano, mano, não honrou uma bala aqui, é ban semana que vem, mano, quero nem saber, tchau, obrigado Se você não respeita o meu trabalho, eu não respeito vocês, hein Mano, GTA 5 O console é esse aqui, é só a luva, porém a luva é muito difícil de achar Beleza Que é uma edição aqui brasileira Tá Tá vendo R$1,300 aqui, ó Canta com R$1,000 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 o Play 3 Pode guardar isso aqui por R$1,000 Por R$1,000 tá dado demais Agora, não, me dá o outro Dá esse branquinho Esse aí é pra provocar, mano Esse aí é pra faltar Mano Mano Presta atenção nesse daqui, ó Branco Kinect branco Ó Tá amassadinho aqui, ó Mano Olha o naipe disso aqui, ó Olha o naipe disso aqui Não vou mostrar Porque se isso aqui não vender Mano, esse é bem Pra quem pôs dois Xbox na coleção essa semana Pôs o terceiro, não vai demorar É zero Teve pouquíssimas horas de uso R$1,600 Nada R$1,400 R$1,400 Xbox praticamente zero Mano Pode confiar Play 3 na caixa Ó Detalhe esse aqui, tá Olha esse aqui, ó Caixa com berço Com berço Tudo certinho Faltando nenhum item aqui, ó Nesse Play 3 R$1,700 870 R$1,700 O preço dele R$1,700 870 R$1,700 Boa, Jonathan Scorpio De 3,300 por 2,7 2,700 o Scorpio Opa Espera aí Vocês vão sobrevendo aí Edivaldo José Ele comprou Ele comprou na semana passada Se não me engano Comprou semana passada Não comprou, Edivaldo? Um cháter de lacrado Um cháter de lacrado E eu sei quem tá com tremedeira agora De 4,700 por 4,700 Lacrado Lacrado Play 3 4 USB europeu De 1.800 1.200 É o europeu 220 220 A voltagem Só pega retrocompatível Pra jogo europeu João Paulo Costa Escreve aí Confirmo europeu Eu preciso dar print Não sei escrever É É É Obrigado.